Oi gente, tudo bem? Completei 39 anos no dia 22 de outubro e resolvi vir aqui bater um papo com vocês, principalmente depois de ter lido uma frase de Confúcio, que foi um filósofo e pensador chinês. Eu até anotei para não esquecer. Qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos você tem? Eu tenho certeza que a minha resposta seria jovem. Se eu não soubesse que eu tinha completado 39 anos de idade, eu responderia jovem. É a forma como eu levo a vida que me faz me sentir mais jovem do que o meu corpo vem começando a demonstrar a envelhecer. A velhice é inevitável. A forma como a gente vai chegar nela e a forma como a gente processa o envelhecimento é o que vai nos dar dignidade para viver até os últimos dias de nossas vidas. Até os 10 anos de idade eu sonhava em completar todos os dedos das minhas mãos. Nossa, eu lembro que com 8 anos eu achava que eu tinha que completar, que demorava demais. Dos 11 aos 20 foi aquele turbilhão, né? Adolescência, a gente se descobre, descobre não só o corpo, mas sentimentos e descobre também que para entrar na vida adulta não é fácil. A gente é cobrado de uma hora para outra, a gente deixa de ser criança, deixa de ser adolescente, vira adulto, tem que ter responsabilidades. Eu me descobri, minha maturidade veio muito cedo, eu tive que correr atrás das minhas coisas muito cedo. Então foi uma década dos 11 aos 20, foi uma década de descobertas. Dos 21 aos 30, as conquistas pelos esforços realizados dos 11 aos 20 foram chegando. Conquistas profissionais, materiais. Tive a minha perda maior, que foi do meu padrasto, que eu considero meu pai drasto, o José Augusto. Já contei a história dele no blog, vou deixar o link aqui embaixo. Dos 31 aos 39, eu me descobri de verdade. Eu desabrochei como mulher, corri atrás de emagrecer, porque eu tinha dado uma engordada. Foi assim que eu entrei para o mundo dos blogs, dei a cara tapa, mostrei a minha vida, a minha realidade nos blogs, compartilhando as minhas ideias. Me libertei do cabelo longo, entrei no Joãozinho e agora eu descobri que eu preciso ir no cabeleireiro todo mês. Gente, para quem é uma vez por ano. Mas foi assim, o auge das descobertas na minha vida foi dos 31 aos 39 agora. Descobri muita coisa, ganhei muita coisa nesse período. Sou imensamente grata. Vou sair da idade balzaciana e entrar para a idade da loba o ano que vem. Com a certeza de que foi uma década muito feliz, muito produtiva. A década lobística será para eu manter a minha jovialidade, será de autoafirmação, mas sem perder a doçura que a vida nos dá. Coloque dias em suas vidas e não vidas em seus dias. Essa frase é tão profunda, gente. Sonho com muita coisa. Agora, quase nos 40, resolvi ter canal no YouTube. coisas que as pessoas... Ah, você já passou da idade. Qual é a idade da gente para determinadas coisas? Não existe idade, gente. Muitas das coisas nós ficamos travados e paramos ali no meio do caminho por ouvir demais o que a sociedade acha que deve ser. A vida me deu de presente uns 5, 6 pessoas para eu cuidar. Estou mega preocupada com a minha mãe, com a minha sogra, com o meu sobrinho, com o meu irmão. Eu me dou para eles, eles podem me ligar a qualquer momento. Eu resolvo, eu tento solucionar problemas para eles. Eles sabem disso. Eles sabem que tem em mim um porto seguro. Eu entendo a vida como um sopro. Antes que a velocidade do sopro me consuma de verdade, eu quero esgotar todas as possibilidades que a vida, as oportunidades que Deus deu para a gente. É uma dádiva, um presente de Deus a gente acordar todos os dias. E a gente tem que fazer a vida valer a pena. E eu acho que até os últimos dias da minha vida eu vou estar sonhando e realizando coisas. Não digo materialmente falando. Não tenho grandes ambições mesmo. Porque meu pai faleceu, ele tinha sítio, tinha casa e não pôde negociar com Deus para ficar mais um tempo aqui com a gente. Sou bem abstraída do mundo material. Mas eu quero cada vez mais conquistar amizades. Dizem que a gente, depois dos 30, não conquista amizade sincera. Que é aquelas que a gente conquistou na infância e adolescência que perduram. Eu custo acreditar nisso, gente. Eu acredito ainda no ser humano, eu gosto do ser humano. Então, perto dos meus 40, eu quero continuar vivendo intensamente, com novas descobertas, sem me deixar abater, dizendo que o mundo já está passando para mim, porque não está. E ele passa para todos, até as menininhas agora, que tem 17, 18 anos, tudo em cima, tudo bonitinho, linda, maravilhosa, pele, cutis, perfeita. Vão chegar também no 30, 40, 50, 60 e vão morrer. Até os bebezinhos que estão nascendo agora, um dia eles vão falecer também, gente. Se a gente tomar pé disso, a gente começa a viver melhor, começa a viver mais, sem colocar dias na vida, sem vida nos dias. Era isso, gente. Só um micro. Não. Vai ter ficado um macro bate-papo, não é? Apenas para mim nesse vídeo. Meu nome é Leila, eu sou Leila Diniz Blog em todas as redes sociais. Ficarei imensamente feliz em recebê-los em todas elas. Deixe um comentário aqui para mim. Você também já chegou aos 40, está próximo disso. O que você sente, quais são os seus sentimentos internos a esse respeito. Por hoje é isso. Beijinhos mil. Fiquem com Deus e tchau. Tchau. Tchau!